Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa comunidade e somos 17 mil inscritos, tamo junto mano, é no mais Galerinha, é o seguinte, saiu aqui as promoções dos Deus It Golds, ofertas Deus It Golds válidas até dia 5 de março, eu não quero fazer um vídeo muito longo então eu separei aqui algumas coisas que mais me chamaram a atenção e que eu acho que vale a pena, que merece a sua atenção nessa promoção mas eu vou mostrar aqui rapidamente o que está em promoção não necessariamente tudo que eu separei, quer dizer que só o que vale a pena pode ter alguma coisa aqui que deve te interessar que eu não tenha separado mas eu separei somente o que eu acho que seja relevante que eu acho que seja bom realmente para você comprar tem algumas coisinhas aqui que são mais ou menos, aí vai do seu interesse mas eu não quis separar coisinhas mais ou menos, tá ligado? só separei o que realmente acho que vale a pena então vamos lá, aqui tem as promoções aqui, eu vou passar bem rapidinho para você ver aqui eu vou mostrar o que eu separei aqui que eu acho que vale a pena tem os bandos aqui do Forza Horizon 3 com Forza Motorsport 6 Forza Motorsport 7 e GTA os LEGO, tem bastante LEGO aqui desse LEGO eu só recomendo um aqui porque é o único que está com valor acessível aqui para jogar 49,50 os outros estão tudo mais ou menos 100 reais eu não acho que o LEGO vale 100 reais, na moral então tem mais aqui Lords of Fire, Outlast Outlast aqui, o 1 e o 2 aqui, se eu não me engano, acho que é o 1 e a DLC, sei lá Super Luxe Tale também aqui, tem bastante coisinha que o Super Luxe Tale eu não separei na promoção, por quê? porque o Super Luxe Tale ele vai entrar em março aí no Game Pass então se você ainda não jogou ele até hoje espere entrar no Game Pass aí, assina um mês e joga por lá não é necessário você comprar o jogo, dar 74 reais no jogo aí paga 29 reais aí e joga pelo Game Pass, beleza? então aqui tem mais algumas coisinhas que o FC3 aqui não está no EAX ainda mas é um jogo que eu também não recomendo comprar a não ser que você seja muito fã mesmo se você gosta também e tem paciência para esperar espere entrar no EAX aí e aqui algumas coisinhas do 360 então vamos lá, primeiramente o que eu separei que eu acho que vale a pena para vocês aqui é o Lords of Fallen Lords of Fallen é um joguinho aqui parecido, é um RPG parecido no caso é uma cópia do Dark Souls só que é uma cópia mais humilde mas para quem curte Dark Souls e o estilo Dark Souls aí e quer jogar algo parecido que também seja bacana a Lords não é do nível de Dark Souls mas vale a pena também está no preço até bacaninha aí 15,80 esse jogo foi dado nos games It Gold aí também quem não teve oportunidade de pegar pode comprar ele também que deve ser uma boa opção se você tiver interesse dá uma pesquisada em vídeos do YouTube para você ver se faz o seu estilo, beleza? então vamos lá GTA V eu já vi em promoções melhores eu já vi em promoções de 79 reais na live mas quem ainda não comprou e tem interesse de comprar saiba que também está em promoção aqui eu acho que vale a pena também 99,50 se você não tem paciência para esperar entrar em outra promoção porque como eu já disse já vi em promoções melhores de 79 reais mas 79 por 99 você ficar esperando aí outra promoção pega ele de uma vez outra que eu separei é a edição padrão do Forza Motorsport 7 quem gosta muito de Motorsport e gosta de simulador aí é uma boa opção e está com desconto também na live 129,96 lembrando que os exclusivos antigos eles não tem garantia de que vão entrar no Game Pass somente os exclusivos que vão ser lançados sim vão entrar no Game Pass os antigos podem até entrar mas esses aí já são meio que duvidosos é meio difícil dizer com precisão sobre isso mas se você não tem paciência para esperar e quer comprar saiba que ele está em promoção e aqui o Dead Island Definitive Edition por 9,75 joguinho bem bacaninha só que ele também está no Game Pass mas se você não tem interesse de assinar o Game Pass e quer comprar o jogo para ser seu até porque está bem barato aqui 9,75 dá para você comprar de boa dá para você se divertir muito joguinho bem foda de zumbi para jogar em copo com os amigos se não me engano isso aqui também dá para jogar em copo deixa eu ver multijogadores online 1 até 4 cooperação online exatamente dá para você jogar com 4 amigos no caso você e mais 3 amigos com cooperação online para você jogar bem bacana aqui o pacote Forza Horizon 3 e o Forza Motorsport 6 esse bando aqui eu recomendo somente para quem não tem nenhuma das versões se você não tem o Forza Horizon 3 até hoje e nem o Motorsport 6 aí sim compensa comprar porque aqui você vai ter os dois jogos aqui no caso por 124 reais se você tem pelo menos um desses aqui aí eu já não recomendo comprar essa versão aqui até porque o Forza Motorsport você consegue no caso Forza Horizon 3 você consegue em promoção mídia física por 60 reais 70 reais mais ou menos esse valor aí então aqui também temos o Dead Island Reptite Definitive Edition por 9,75 também mesmo esquema do outro Dead Island joguinho bem bacaninha e esse aqui só que esse aqui não está no Game Pass ele está 9,75 também o próximo aqui da lista é o Outlast Banda of Terror são dois Outlast 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 não sei o que lá 12 e 25 eu odeio o jogo de terror mas eu estou ligado que tem gente que gosta cara eu tenho medo eu não gosto eu sou cagão pra cacete eu me dá um negócio ruim na mente que eu não consigo jogar eu não consigo passar perto eu tenho medo eu não gosto mas eu estou ligado que tem gente que gosta desse estilo então se você curte saiba que tem promoção 12 e 25 essa bagaça tá ligado então vamos para a próxima então aqui agora nós temos o Lego Batman 3 Além de Gotham é o joguinho que está mais baratinho que se você sei lá gosta de Lego não tem nenhum Lego pra jogar então está aí uma opção pra vocês 49 e 50 é o que está mais barato dos Legos que estão lá o resto está tudo 100 reais 99 reais por aí cara eu não recomendo pagar 100 reais em jogo de Lego velho puta que pariu então 49 reais eu acho até aceitável mas eu ainda acho meio caro ainda mas pra quem curte aí possa ser uma opção aqui agora são jogos do 360 que infelizmente não está na retrocompatibilidade mas são jogos bacanas aqui pra você que ainda está no 360 que possa ser uma boa opção pra você jogar aí ou se você queira comprar pra estar na sua gamertag para quando entrar na retrocompatibilidade no caso aqui nós temos o Ned for Speed Hot por Switch por R$19,47 está no precinho bacaninha aí nessa promoção e aqui o Ned for Speed Carbon também por R$19,47 também bem interessante o valor que está aí Snipe Ghost War um joguinho bem foda um dos jogos que eu curti pra caramba eu queria que ele entrasse na retro pra mim poder jogar no Xbox One está por R$9 está no precinho bem bacana esse jogo é muito foda mas pena que não funciona na retrocompatibilidade somente no Xbox 360 e aqui também a versão a primeira versão dele que é o Snipe Ghost Warrior o 1 no caso também por R$5,80 o precinho bem bacana e cara é um jogo muito foda eu curti muito de jogar esse jogo 360 eu queria jogar novamente no Xbox One se estivesse na retro seria compra certa eu estou até pensando em comprar mesmo que não esteja na retro por R$5,80 está muito barato pra ver se quando ele entrar já está na minha gamertag pra gente poder jogar no Xbox One então essas são as dicas que eu separei pra vocês mas tem muito mais coisa nessa promoção eu vou deixar o link na descrição pra vocês olharem com cuidado então é isso aí deixa aí um comentário de qualquer coisa o que você acha o que você recomenda também pra gente ter uma moral ter uma ideia também do que você curte então é isso aí tamo junto valeu é nóis e fui